Fala galera, aqui o Fala é o Pé, aqui que você tem aqui mais um vídeo junto com o Micaé, e aí fi? Fala galera, aqui é o Micaé começando mais um vídeo junto com o Pé E aí o Pé, o Pé do lado aqui né, tem um Pé, eu sou o Pé E moço, eu sou o Pé E dessa vez eu vou jogar um jogo muito legal chamado Handle with Care Que é Cuide com Carinho, que é o seguinte Cuide com Carinho, cuidado hein, cuidado com carinho aí Se tem uma coisa que eu faço nesse mundo galera, é cuidar das coisas com carinho E o seguinte, eu sou esse cara aí, e o objetivo é bem simples Eu tenho que pegar três vasos e levar eles até um outro lugar O problema é que quando eu pego o vaso, fica muito difícil de controlar o personagem Eu não posso relar em nada, não posso quebrar nada Ou seja, eu tenho que cuidar com as coisas com carinho, mas é difícil Então o seu objetivo é você ser hipster aí, você tem que cuidar das coisas com carinho Exatamente, eu sou esse hipster mesmo né Esse cara, os hipsters de hoje são os lenhadores do passado né É, porque o cara usa esse negócio pra prender a carro, sendo que hoje em dia tem cinto Verdade, não sei, é estilo né, é estilo, mas vamos começar Não faz sentido O diretor falou lá pra mim que eu tenho uma oportunidade incrível e tudo mais Que tem as maiores coleções ancestrais de relíquias em um seu quarto Não, trabalhar no museu deve ser muito legal viu Deve ser muito legal né Exatamente, então eu tenho que pegar essas, mudar de posição Ok, três itens super importantes, tá vendo Ah, então você consegue andar aqui, o que você consegue fazer Ah, eu tô jogando aqui, eu tô andando normalmente, tá vendo Eu ando normalmente, eu só ando Não, mas suas perninhas tá muito finas Tá muito finas, é esse que é o problema, é esse que é o meu problema Seu problema é a perninha fina É a perninha Quando você pega ali, pelo exemplo, a escultura ali é do Hércules, essa aí Eu fico mais bão, tá vendo, tá difícil de controlar Ah, tô vendo E eu não posso relar em nada, eu tenho que levar lá naquela flecha vermelha Ai, ai Ai, bem segura esse negócio E fica difícil Ai Vai derrubar Ué, cê é bom Cê, cê cuida, cê realmente cuida as coisas no carinho Meu Deus Meu Deus do céu, não Mas é que tá, eu tenho que subir agora isso aqui Saber a escada é impossível E não, e tá difícil demais de controlar aqui galera Eu tô indo no bala Vai cair pra frente Não Uh, 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 uh Eu tô latindo que nem um boi Caraca, a música tá caindo Ai, ah, 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 ah Passar aí é impossível Agora que Passar aí é impossível Ah, vai cair, vai cair Nossa Não, 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 não Cai e perde ponto Nossa, cê nem gostou do negócio, mas caiu, velho Ai, caiu, mas eu perdi ponto, Mark Mas eu ganhei ponto por ter levado a... Nossa, e cê vai deixar ele, vai deixar ele no chão mesmo? Então Vai nem consertar? Não tem como eu consertar O cara quebra e ele, tipo, não faz nada Ele vai embora Quebrou, tipo, tô nem aí Mas a minha pontuação tá 750 Vamos agora voltar Pelo menos não tá negativa, né? Pelo menos tá negativo Vamos voltar agora e pegar outra relíquia Vamos pegar esse mármore velho aqui Eu tenho que levar ele ali Não é, acho que não é tão difícil Ai Será que não? Meu Deus, foi cuidado com esse mármore velho Ai Esse mármore aí, por algum motivo, é muito importante Ele é um mármore muito velho Ah, 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 ah Cê viu aquilo lá? Que eu bati com essa... Minha goiabada Ai, ai, ai Vai, vamos, vamos, vamos dar a volta pra esse caminho Caraca O cara foi dizer de uma coisa Acabou derrubando outra Ah, ah, ah Ah não, quebrei tudo Agora virou uma bagunça Agora virou uma bagunça Esse jogo é muito bom, velho Ah não, virou uma... Ué, ué, olha a minha pontuação Segunda a Bíblia, esse número aí É o número da maldição Ou sei lá Ei, então seja minha pontuação Meia, 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 galera Que que é isso? Ferrou Rapaz, hein Ferrou, meu amigo Cê tá louco Só vai Só vai Só vai Quero quebrar alguma coisa papel só diminuir para mesmo ficar nesse número e vamos lá então para a terceira obra aqui que é a última que ela se escutou o chinesa que já vai derrubar o primeiro segundo era muito engraçado você ficou na perna dele porque os movimentos muito engraçados mano sim os momentos doido nada a ver né vamos lá não é a parte chinesa pegue cuidado não banal olha a pintura de bonita a pintura o que é tudo mas é que tava fazendo tipo mais uma vez que eu consigo fazer várias Várias vezes Vamos lá, vamos lá Vamos ver se consegue sem quebrar nada agora É, então, vamos ver, vamos ver O do Hércules pra mim é o mais fácil Eu achei bem fácil Sério? Nossa, o que aconteceu com a minha perna ali? O cara viu os Carpath ali e falou que tá fácil O Carpath? É Ai, 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 ai Chutou o negócio Minha perna, minha perna bugou E foi com tudo pro outro lado, você viu? O cara meteu o chute É, ele fez assim, quer ver, ele fez assim Aí, ó, viu? Ele fez isso aqui, ó Ó Você pode dar isso ao seu favor, pô Pra pegar a velocidade Será que eu consigo subir isso aqui? Viu, vamos ver se eu consigo Eu acho que eu consigo Olha É, ele viu? Olha Ó Aprendeu? Já tô Ó, ó a manha Ó a manha Ó a manha Ó a manha Observa Observa como um jogador bom, galera Manja Ó, eu vou fazer aqui Vai dar certo Vai dar certo Não vai dar certo Meu Deus do céu Era pra eu flicar pro outro lado Ah, caramba, ok Ficou aí, ó A construção Bom, deu certo Bom, pelo menos eu derrubei só um Da última vez que eu vim aqui Eu tinha derrubado só um também, né? Então deu na mesma Ficou empatado, né? Eu acho Eu tinha derrubado alguma coisa aqui Ah, eu derrubei um ali embaixo também? Você derrubou foi tudo Você derrubou foi tudo Daquela vez eu tinha derrubado Esse aí de baixo, não Ai, que raio Ok, então Da última vez começou melhor O que me ferrou foi a China ali A China me ferrou A China me ferrou E esse aí, você acha fácil ou difícil? Mais complicado Porque daí muda a inércia O personagem ele fica mais bom Amigo, esse aí é o Mel na chupeta Se eu vier pra esse canto aqui Eu acho que é mais fácil, Mike Não vai? Você vai ficar Vai arrumar o chute nesse negócio aí Não vou não Não vou não Não arrumou mesmo, não Não caiu Coloca em cima Caiu o outro, não caiu Já foi mais ponto Do que a terceira rodada Que você ficou só com mil Verdade Boa, 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 boa Você viu que eu baixei aquele mármore Ele não caiu? Que sorte Ok, vamos lá Tem esse aqui Vambora Vambora Não, esse aí pra mim Acho que é mais difícil Porque é cheio de coisa perto ali É, é muito complicado É realmente mais difícil mesmo Quebrei, quebrei Meu Deus, você vai ficar com menos pontos que antes Não vou não, não vou não Confio em mim mesmo Para, para Para, pega Botei dois mil pontos Nossa Dois mil pontos Caraca Tenta mais uma vez, amigo Tenta mais uma vez Eu quero que você tenta mais uma vez Mas agora eu quero que você faça diferente Quero que você quebra tudo Quero que você quebre tudo Sobre nada É, pega o negócio Pega esse negócio aí E sai derrubando todos aqueles lá Entendeu? Eu vou chegar Sai quebrando tudo, galera Chegar dando bicuda em tudo Vai pra fazer prejuízo agora Não tem o objetivo que é ganhar Vamos fazer o inverso Que é perder Vamos perder Senta esse negócio aí Senta um multos Olha Quebra tudo Bugou, até bugou O cara nem sabe Quando você quer cair o negócio não cai Né? Olha lá Desculpa esse negócio Derrubar isso aqui também Quebra tudo Quebra tudo Boa Isso vai reba Isso não vai Isso não vai Mike, já estou com menos dois mil pontos Caraca, não Eu botei aqui Pode colocar aí Dá pra você quebrar assim o negócio não? Dá, dá também Dá, quebra Quebra como ser humano mesmo aí Quebra tudo Ué Quebra como ser humano Quando eu estou com o negócio na mão Eu não sou um ser humano Eu viro um robô Ué, não A perna virou, sei lá A perna virou outra coisa, mano Vira um alienígena aquela perna lá Pega a perna virou outra coisa mesmo Vamos lá Aí, olha 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 Eu roubo esses mármore aqui é difícil derrubar Ah não, não é fácil Nossa Negócio despencou Quebra tudo Quebra tudo Menos, ó Menos dois mil e seiscentos pontos Pelo menos você fez seu objetivo, né? Você quer colocar um negócio lá É, então Ele Tem que colocar e quebrar Ah, é uma boa ideia Vamos ver Olha aí Vamos ver Vamos ver Rapaz, chutei essa pedagem de madeira aí Vamos ver Não, esse aqui Esse aqui Ele, ó Ah Não, eu fiquei triste Às vezes a física não se aplica Aquele objeto ali, ó Olha aí Não cai, né? Você viu o que eu quero? Boa, 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 boa Quando eu quero que não Que caia, não cai Caraca Menos três mil e seiscentos pontos Não Você tá vendo, né? Tá um negócio meio complicado, galera Mas vamos lá Vamos pro último aqui, ó Vai doido aí Vai doido Vai reto Vai doido Vamos 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 mirar aqui, ó E vamos, bora Vai, vai, vai Quebra tudo Batei aqui, ó Ó, ó Solta aqui, ó Nossa, que prejuízo, hein, galera Imagina o quanto deve valer Esses É Esses negócios egípcios Esses potes Essas relíquias, né? Deve valer muito mesmo Vamos lá Ai, ué Você viu? Ué O que é isso? O que é isso? O personagem é louco O que é isso? Ele Maluco, mano Boa, boa Vai Aí, derrubei um Boa Esses outros aqui dá pra derrubar, será? Dá Espratão, eu duvido que você derruba esse aqui do Pratão, né? Tá vendo? Ó, vou derrubar Espratão, eu duvido que você derruba Eu não consigo derrubar espratão mesmo É Espratão aqui, as leis da física não se aplicam a ele Ué? Ué? Não deu Mas eu consegui fazer menos 5 minutos Menos 5 minutos Ó, e deu um bom outro final Ó, ó, ó Ó, vai quebrar, vai quebrar Não caiu, não caiu Que raiva Mas é um jogo simples e engraçado, moço Que eu tenho que Eu acho que não é assim que as pernas funcionam muito bem, né? Mas enfim, tá bom, né? É, mas tem que tá, né? O objetivo é cuidar do Karen Você demonstrou aí que cuidar do Karen nem sempre é uma boa opção Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Handle If Care Se você gostou, abala o like E cheque também mostro os produtos da Taser Craft Store Lá você pode encontrar camisetas Vários produtos do Taser Craft oficiais E também compre já o seu livro Uma Ventura Chimilermes Exatamente, galera Tá aqui na minha mão esse livro muito bacana Tá à venda em todas as livrarias do Brasil E você também pode comprar na descrição do vídeo Por um link lá na Saraiva Livraria Cultura Tem um monte de livraria que você pode comprar pela internet também Exatamente, galera Então é isso Até o próximo vídeo e falou Falou, tchau Ei, você aí Conhece os produtos oficiais do Taser Craft? Se não, entre agora no site Confira diversos produtos muito bonitos Maravilhosos Realmente muito incríveis Tudo muito bom É isso aí Tenha uma boa noite E aí Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti